Acabei de deixar aqui o piá na oficina para fazer a manutenção e estou indo a pé para casa, que acho que dá uns... Deve dar uns dois quilômetros, três, dois e meio, prova o que a gente achou de novidade no caminhão daqui para lá. O cara andando ainda acha assim as coisas baratas. É bom de vez que você dá uma caminhada assim próximo da sua casa. Tudo três, quatro reais mais barato do que a gente encontra no supermercado. Para quem quer ver a gasolina aí, cinco e setenta, álcool quatro e setenta, arredondando né. Aqui o comércio é bem amplo. Vale coisa de comércio aqui ó. Muito comércio, dá para vocês irem andando aí e vendo aí sim. Vendo se consegue aí uma vaga igual a Eduardo achou né. Olha aí ó, cento e quarenta a bichinha aí. Eu comprei lá no Beraba de cento e... De oitenta e cinco eu comprei lá no Beraba. No Beraba não, no sítio cercado eu comprei uma choqueira dessa. Boqueirão, Alto Boqueirão, aqui onde eu estou é Chaxim. Loja de produtos naturais, bem variada ó. Panificadora, serralheria, loja de imóveis, construção tem bem os dois ali. Veterinária, veterinária tem que encontrar muito aqui ó. Restaurante, papelaria. Comunicação visual, eu acho que é uma gráfica né. Muita loja, muita loja assim, próximo assim de você sair andando você vê muita coisa. Tem que dar uma circular assim onde você mora. Só que aqui é área comercial pra alugar. Muito comércio ó. Muito comércio, casa de carne. Sempre tem que dar uma entrada assim pra ver qual é o preço. A coisa sobre coxa é R$ 9,90. Ela tá barata ó. Negócio de estufamento ali ó. Serralheria. Motoperta, serralheria. Auto elétrica. Tem muita coisa assim ao redor assim. Só falta você explorar né. Aqui eu tô no Chaxim, como eu já falei. Daqui a... Lá em cima, naquela árvore. Lá em cima lá. Depois tem um sinal que eu cruzo já por... Passando mais duas ruas, chegando no Boqueirão. Auto peça, oficina, também tem muito cara. Cara que é mecânico vinha aí ó. É muita oficina. Vozinha bonita. Exato. Chaxim. Como eu falo. Área bonita, a área mais ou menos, e a área feia. Sobradinho ali bacana Bonito ali Aqui é uma loja que faz aquele Aquele reboque O pessoal utiliza muito Isso aqui Até pra fazer um fretezinho Um bico de frete Comprar um Desses aí assim Tem todos os estilos E planeja o teu Geralmente Sai quase dois mil Um bichinho desse Aquele mais simples Vai sair os mil e seiscentos No máximo mil e oitocentos Por isso que a galera aqui tem muito reboque Como eu já falei pra vocês Muito reboque na tradeira do carro Acho bonito aquele sobrado lá Que a gente tava vendo agora Essa rua aqui Todinha só começa O principal aqui Eu vim lá de baixo Deixei o carro lá Só vou pegar amanhã Que hoje não vai dar tempo de eu voltar Agora que ainda tem Tem uma supernada ainda Pra me fazer É ruim que essa aqui Eu tô subindo Tão tempo Como eu falei pra vocês Eu não preciso ir pro centro Pra comprar as coisas Não preciso ir pra bem longe Aqui tudo tem próximo Lojas variadas Até vocês viram Só dessa rua aqui Acho que a gente viu quase tudo que a gente precisa Assim pra se adaptar Assim pra comprar pra uma residência Ou pra sua adaptação Desde a alimentação Construção Pro carro Pro carro O carro fica empilhado aí O carro fica empilhado aí De mancharam Várias coisas Aqueles carros ali Viu aí Viu aí como é que as coisas Distribuidora de água Academia Sobradinho aí Legal Vamos chegar aqui Esse é esse cruzamento no outro Sobrando pra esquerda É chaxim Ainda é chaxim Virando pra direita Você vai lá pro capão Capão raso Pra esquerda aí Continua chaxim Vale sair lá pra linha verde Se eu virar pra esquerda Nesse final Virando pra direita Eu vou pro sítio cercado Capão raso Alto boqueirão Aqui o jacomar Aqui do lado Tem um habibis aqui perto Pra cá a gente tem Fé Mercado Pondo Big Big é aquele azul ali A gente vai ter também Havan Havan Aqui essa rua Aquela é chão de bazinha Que é Francisco Deiroso Francisco Deiroso Aqui Essa rua aqui Ela começa a noite Bazinha O restaurante Esse aqui no chaxim Essa rua aqui Francisco Deiroso Ela é cheia de bazinha De fecha Aqui pra quem gosta de Curtir aí o final de semana Sábado Sexta-feira Aí um bazinho Ela é bem variada Essa Francisco Deiroso A noite Essa aqui já é a Valdemar Aqui a minha Eu vou descer Mas lá embaixo Já é a entrada Da minha rua ali Aí aqui já é uma empresa Assim mais grande Ali Com as empresas maiores Aqui assim Eu vou descendo Até lá embaixo Até perto do Ali do Da Floriano Peixoto Eu vou sair Lá perto do Terminal do Carmo Descendo aqui Tem muita loja assim Pequenininha assim Tipo padaria Panificadora Barbearia Umas lojinhas pequenas Alguns restaurantes Mas voltando pra cá É mais cheio Mais cheio de comércio variado Aqui eu saio lá no Biga Posso sair por aqui Ou posso entrar pra aquela rua Que eu tava lá Agora postando pra vocês Segundo a galera Isso aqui vai ser um shopping Aqui no Buqueiro Essa área todinha aqui Galera que é mais antiga Aqui aí da igreja Que eu converso com eles Aí eles falam Que esse terreno De todo aí Vai ser um shopping Que vão construir aqui Passam duas ruas De casa Empresa de aquário Aqui o pessoal Gosta muito de aquário Cultivar peixe aí Em aquário Tem muito aqui Aí toda essa área aqui Pode ser um shopping Segundo a galera falando Aí Um grande Esse terreno aqui E aqui é o posto Menonita ali Onde a gente Vai lá aqui Aquele posto Que eu vou me consultar Como eu falei pra vocês As barras são bem comercial Empresa 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 Cheio de empresa Aqui Não falta a empresa Ainda tô Correndo do lado Daquele terreno Muita empresa aqui Pra galera Que vai trabalhar Com inox Ela é empresa Com inox Aqui é a parte De gráfica Aqui Galera da gráfica Pra ser o material Tudo mais em conta Ali Bem variado Como eu falei Você não vai muito longe E Quando eu tava fazendo Uber Isso eu observei Em todos os bairros Todos os bairros Tem essas áreas De comércio Assim né Mas é claro Às vezes assim Não vai ter Na mesma empresa Aqui Em todos os bairros Aí acaba isso Já que essa empresa Aqui Vamos supor Que ela é boa Vem gente De outros bairros Pra cá Autopeças Aqui Bem variadas Olha aí Aluga Esses apartamentos Esses apartamentos Aí Aí o contato Aí Chega Aí Conversa com Aí É mobiliária Mas E aí Aqui termina o muro Do futuro shopping E aqui Começa o muro Da nossa igreja Pessoal na carrocinha Ela A gente fala Carrocinha Mas E aqui É minha igreja Naquele prédio ali Onde a gente tem Um projeto social Com as crianças E ali É o templo Onde a gente Faz o nosso culto Ali Ali É o auditório Tem outra menorinha Ali do outro lado Aquela é da Cruz Branca E aqui A nossa é da Cruz Verde Justamente aqui Do lado de lá É Boqueirão O lado que eu tô aqui É Chaxim Aí O lado esquerdo Aqui é Boqueirão O lado direito Da igreja É Chaxim Saindo que a igreja É do Boqueirão Bacana Esses textos Iam bem Parecendo lá Com O artesanato Do Amazonas Aí Essa é a igreja Da Cruz Branca Que eles falam A gente faz Essa diferença Aqui Enfavimento De segurança Tem muitos Minichoppings Aqui Isso aqui É a faculdade Que tem que estar Aqui de casa Já falei pra vocês Já fui lá Estacionamento dela Que fica pra ali O Nismina Pode brincar Dá pra brincar Dia de domingo Então é isso aí Descendo aqui Ainda tem mais comércio Que eu falei pra vocês Comércio tem muito Muito comércio Mas você tem que explorar Tem que sair explorando Então tipo assim Eu estou entrando Uma hora da tarde Fui deixar o carro Dá pra mim Deixa Dá pra mim Pegar Vim de Uber Só que aí É dois quilômetros e meia Que não é quente Deu pra mim vir tranquilo Aqui Vim conhecendo Vim dos lojas Que aí você passa no carro Passa no ônibus Você não vê bem Algumas coisas específicas Que futuramente Pode servir Deixa eu vir aqui Pra vocês virem aí Tem que explorar O bairro que você mora Tem que explorar O pessoal não explora A galera não explora Se acomoda E entre nas lojas Mesmo que você não vai comprar Só entra assim Pra pesquisar A preço Entra pra pesquisar preço Foi o que a Suene Fez com a Eduarda Acabou vendo a placa Às vezes a placa não está fora Mas a placa está lá perto Com caixa Só entra pra pesquisar Não pode ter a placa lá Que precisa de caixa Precisa de isolador A gente tem que buscar A gente não tem que só esperar Aqui eu estou dando dica Outras pessoas Que você conhece Que já está aqui Vai te dar dica Mas a maior parte Tem que ser de você mesmo Iniciativa Tem que ser iniciativa própria sua Entendeu? Não fique assim Só esperando pelos outros Entendeu? É... Aqui a gente está dando as dicas A gente está dando as dicas É só um pedacinho do que tu pode fazer Mas eu vou falar Você tem que desempenhar o resto Tem que correr atrás Eu fiz de um jeito Eu fiz de um jeito Mas pode ser que alguém Chegue aqui e faça bem melhor Do que eu fiz A dica de casa De emprego é o mesmo Que eu dou Pegue o primeiro Primeiro a casa que aparecer Primeiro emprego que aparecer Se estabilize E depois procura o melhor É porque se estabilizar Dá para procurar o melhor E é isso aí É isso aí Você vai A galera que gosta Ele ali É visagem Ou é alguém mesmo Vocês gostam de ficar bagunçando Ele sai daqui da minha tela Vai aí Vocês ficam bagunçando Que o visual está aparecendo Ele vai sair da tela Que vai aparecer aí na sua Que é tudo conectado Tudo interligado Que coisa Aí Manaus Eu e a Suene A gente já viu a misura Lá no fim do Itarumão A Suene não quer nem falar disso Então é isso aí galera Ficou a dica aí Explore aí seu bairro Explore bem A gente tem suas lojinhas Para ver preço Ver tudo isso daí E de repente aí Você pode encontrar um emprego Bem próximo da sua casa E vou ficando por aqui Estou cansado Não consigo mais falar não Oh gente Tem motorista rodando No poupa e no tromo Mas só que não tem lucro não Vem aqui meu amigo Vamos fazer as contas Vai gastando dinheiro Com combustível e pneu E não dá lucro Estressado Cansado Trabalhando de graça Sem ganhar nem um centavo Todo bichado Todo quebradinho Tô todo bichado Então Tô todo bichado Como você tem Paixone Maixa Até a próxima